Exposição 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 Quase 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 Cerimônia 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 Silêncio 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 Privado 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 Grama 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 Repreender 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 Afinalmente 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 Declarar 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 Experiência 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 Suposição Suposição Quase Quase Cerimônia Cerimônia Silêncio Silêncio Privado Privado Grama Grama Repreender Repreender Finalmente Finalmente Declarar Declarar Experiência Experiência Restringir 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 Distante 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 Conspiração 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 Externo 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 Curva 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 Transgressão Transgressão Seguro 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 Persistir 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 Delight 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 Fornecem 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 Restringir Restringir Distante Distante Conspiração Conspiração Externo Externo Curva Curva Transgressão Transgressão Seguro Seguro Persistir 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 Delight Delight Fornecem Fornecem Deficiente 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 Aparente Aparente Adaptar Arian 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 Utilizar 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 Danificar 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 Amizade 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 Desculpa 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 Fantasma 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 Máxima 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 Deficiente 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 Aparente 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 Adaptar 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 Ária 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 Utilizar Ária Utilizar Usar Utilizar Utilizar Danificar Danificar Amizade Amizade Desculpa Desculpa Fantasma Fantasma Máxima Herança 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 Depressivo 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 Pausa 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 Educação 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 Estadio 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 Qualificar Qualificar Tirania 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 Contemplar 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 Estada 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 Tratar 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 Herança Herança Depressivo Depressivo Pausa Educação Educação Estádio Estádio Qualificar Qualificar Tirania Tirania Contemplar Contemplar Estada 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 Tratar Tratar Empreendimento 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 Órgão 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 Culpa 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 Grávida 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 Ocupação 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 Denaio 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 Declaração 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 Condição 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 Criativo 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 Casamento 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 Empreendimento Empreendimento Órgão Criativo Órgão Culpa Culpa Grávida Grávida Ocupação Ocupação Devernaio Devernaio Declaração Declaração Condição 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 Criativo Criativo Casamento Casamento Peorat 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 Limpar 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 Se uposentar. Sensato. 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 Chegada. 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 Anarquia. 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 Canal. 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 Comum. 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 Domínio. 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 Piorar. Piorar. Limpar. Limpar. Defesa. Defesa. Se aposentar. Se aposentar. Sensato. Sensato. Chegada. 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 Anarquia. Anarquia. Canal. Canal. Comum. 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 Domínio. Domínio. Acesso. 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 Ameaça. 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 Analisar. 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 Impressionante. 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 Paciente. 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 Paciente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Pesquisa 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 Combinar 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 Cometer Conter 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 Negligência 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 Acesso Acesso Ameaça 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 Analisar Analisar Impressionante Impressionante Paciente 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 O suficiente O suficiente O suficiente Pesquisa 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 Combinar 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 Cometer 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 Negligência 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 Praga 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 Par 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 Hoje em dia hoje em dia bilhão 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 concelho 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 preservar 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 conformar 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 definição definição indispensável 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 modificar 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 praga 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 hoje em dia hoje em dia hoje em dia bilhão 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 concelho concelho preservar 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 confirmar 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 definição definição Indispensável Indispensável Modificar Modificar Caridade 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 Compactares 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 Perspetiva 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 Justificar 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 Secretário 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 Aferir 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 Referir Imperativo 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 Comércio 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 Afirmar 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 Microscópio 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 Caridade Caridade Compactar-se Compactar-se Perspectiva 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 Justificar 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 Secretário Secretário Referir 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 Imperativo 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 Comércio 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 Afirmar Afirmar Microscópio 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 Maré 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 Doação 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 Presente 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 Desemprego 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Carpinteiro 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 Infinito 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 Alegria Algiria 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 Dessear Dessear Deseares Deseares Aumentares 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 Maré Doação Doação Presente Presente Desemprego Desemprego Morrer de fome Morrer de fome Carpinteiro Carpinteiro Infinito Infinito Alegria Alegria Peseares Peseares Aumentares 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 Pobreza 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 Lancemento, 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 contagem, 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 contagem. Ampliar, 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 ampliar. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro, diligente, 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 diligente. Oferta, oferta, oferta. Oferta. Principalmente. 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 Incapacidade. 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 Vago. 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 Pobreza. 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 Lançamento. 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 Contagem. Contagem. Ampliar. 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 Dinheiro. 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 Diligente. Diligente. Oferta. Oferta. Principalmente. Principalmente Incapacidade Incapacidade Vago Vago Sinceridade 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 Proporção 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 Estéril 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 Curar 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 Mobília 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 Imitar 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 São Imitar 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 Obrigação 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 Sinceridade Sinceridade Proporção Estéreo Estéreo Curar Curar Mobília Mobília Imitar Imitar Tédio Tédio De várias De várias Época Época Obrigação Obrigação Sibonete 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 Brusquita 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 Pedido Nativo Fascinar Luto 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 Teatro 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 Ostentar 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 Valor 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 Desconcertar 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 prosseguir pedido pedido nativo nativo fascinar fascinar luto teatro teatro ostentar ostentar valor valor desconcertar desconcertar abandono 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 esvaziar 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 preparar 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 personalidade Personalidade Choque 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 Obscurecer 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 Discípulo 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 Durável 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 Adequado 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 Dieta 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 Abandono 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 Esvaziar 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 Preparar Preparar Personalidade 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 Choque Choque Obscurecer 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 Discípulo Discípulo Durável 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 Adequado 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 Dieta Dieta Frequentemente 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 Vencimento 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 Avançar 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 Tesouro 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 Lixo 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 Substituir 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 Puro 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 Ansioso 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 Veia 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 Sugerir 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 Frequentemente Frequentemente Vencimento Vencimento Avançar 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 Substituir-se, puro, puro, ansioso, ansioso, veia, veia. Sugerir, sugerir, relacionar, 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 obstáculo. Obstáculo, obstáculo, obstáculo. Resivente 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 Nacionalidade 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 Geometria 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 Função 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 Esconder 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 Aviação, substância, 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 diário, diário, diário. Relacionar, relacionar, obstáculo, obstáculo, residente, residente, nacionalidade, nacionalidade, geometria, geometria, função, função, esconder, esconder, aviação, aviação, substância, 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 diário, diário, Orron, 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 Retorna, 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 Digestão, 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 Planar, 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 planear, reunir, 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 referência, reunir, reunir, reunir. Reunir. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Descanse. 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 Consolo. 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 Carreira. 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 Evitares. 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 Horror. Horror. Retorna. Retorna. Digestão. Digestão. Planar. Planar. Reunir. Reunir. Com certeza. Com certeza. Descanse. Descanse. Consolo. 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 Carreira Carreira Evitar Evitar Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Instrução 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 Organização 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 Reciclar 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 Estes 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 Mês 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 Faculdade 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 Continuar 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 Vácuo 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 Com humor Instrução Instrução Organização Organização Reciclar Reciclar Éstese Éstese Mês Mês Faculdade Faculdade Continuar Continuar Váculo Váculo De uma vez só De uma vez só Atitude 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 Gerir 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 Decair 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 Vades Retorta 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 Estranho Estranho Renda 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 Contato 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 Conceder 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 Atitude Atitude Contato 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 Conceder Conceder Alphabetizado 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 Bagatela 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 Dificuldade Indústria 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 Trazer 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 Afiado 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 Perapia 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 Estrutura 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 Período 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 Expor 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 Vantagem 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 Bagatela Bagatela Dificuldade Dificuldade Indústria 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 Дificuldade Indústria Indústria Emma Afiado Perapia Perapia Estrutura Estrutura Período Período Expor Expor Vantagem Vantagem Extensão 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 Guerra 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 Perdão 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 Prejuízo 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 Fardo 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 Instituição 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 Alimentação 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 Cronograma 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 Conquistar 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 Declínio 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 Extensão Extensão Guerra Guerra Perdão 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 Prejuízo Prejuízo Fardo 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 Instituição Instituição Alimentação Alimentação Cronograma 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 Conquistar 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 Declínio Declínio Antipatia 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 Embaraçar 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 Satisfação 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 Permitir 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 Tume-lo 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 Calcular 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 Frase 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 Realização 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 Botão 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 Definhar 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 Antipatia Antipatia Embaraçar Embaraçar Satisfação Satisfação Permitir Permitir Túmulo Túmulo Calcular Calcular Frase Frase Realização 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 Botão 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 Definhar 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 Acalentar 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 Obre-prima Obre-prima Antiguidade 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 Física 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 Proplexo 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 Tato 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 Atrás 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 Humanidade 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 Estutísticas 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 Distinto 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 Acalentar Acalentar Obra-prima Obra-prima Antiguidade Antiguidade Física Física Perplexo Perplexo Tato Tato Atrás Atrás Humanidade Humanidade Estatísticas Estatísticas Distinto Distinto Gratidão 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 Aristocracia 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 Esporão 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 Excelente 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 Horrível 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 Oficial 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 Explicar 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 Território 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 Incluir Incus 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 Salitário Salitário Escolitário Solitário Gratidão Gratidão Aristocracia Aristocracia Esporão Esporão Excelente Excelente Horrível Horrível Oficial Oficial Explicar Explicar Território Território Incluir Incluir Solitário Solitário Operar 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 Pasto 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 A Reconhecer A reconhecer. A reconhecer. A reconhecer. Final. 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 Aluguel. 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 Já. 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 Epidemia. 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 Epidemia Segurança 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 Harmonia 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 Operar Operar Pasto Pasto Reconhecer Reconhecer Final Final Aluguel Aluguel Já Já Sem 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 Epidemia Epidemia Segurança 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 Harmonia Harmonia Concentrado 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 Travessura 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 Raio Desaparecer 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 Rapidamente 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 Começar 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 Passo largo Passo largo Passo largo Passo largo Torcer 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 Impressão 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 Banho 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 Concentrado Concentrado Travessura 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 Raio Raio Desaparecer Desaparecer Rapidamente 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 Começar 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 Passo largo Passo largo Torcer 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 Impressão 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 Banho 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 Impulso 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 Ambíguo 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 Constante 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 Enganação 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 Alternativa 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 Excelente 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 Primitivo 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 Transbordar 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 Fiel 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 República 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 Impulso 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 Ambíguo 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 Constante Constante Enganação 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 Alternativa 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 Excelente Excelente Primitivo Primitivo Transbordar Transbordar Fiel Fiel República República Prospectar 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 Ética 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 Espetáculo 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 Dialeto 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 Espécime 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 Transferir 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 Desilusão 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 Instalação 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 Excesso 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 Biogum 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 Prospectar Prospectar Ética Ética Espetáculo Espetáculo Dialeto Dialeto Espécime Espécime Transferir Transferir Desilusão Desilusão Instalação Instalação Excesso Excesso Biogum Biogum Mudia 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 Igual 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 Proposta 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 Testil 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 Subúrbio 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 Concreto 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 miares de miares de miares de miares de resgatar 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 subtrair 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 costumeiro 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 maioria maioria igual igual proposta 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 textil textil subúrbio subúrbio concreto 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 milhares de milhares de resgatar resgatar subtrair 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 costumeiro 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 completo 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 especializar 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 covardia comparar 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 apagar 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 importam 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 picante 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 garantir 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 indicar 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 COMPLETO COMPLETO ESPECIALIZAR ESPECIALIZAR DESCANSO DESCANSO COVRADIA COVRADIA COMPARAR COMPARAR APAGAR APAGAR IMPORTAM IMPORTAM PICANTE PICANTE GARANTIR GARANTIR INDICAR INDICAR REINNAV 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 VISÃO 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 Tumulto 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 Esforço 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 Campeão 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 Nebuloso Doutrina 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 Terra 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 Cepinha 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 Febre 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 Reinado Reinado Visão Visão Tumulto Tumulto Esforço Campeão Campeão Nebuloso Nebuloso Doutrina Doutrina Terra Terra Tepinha 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 Febre Febre Implemento 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 Paciência 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 Do que? Do que? arrepender 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 às vezes às vezes às vezes às vezes nutrir 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 carne 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 larga 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 orgulhoso 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 implemento 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 paciência paciência do que do que do que arrepender arrepender de às vezes Às vezes Nutrir Nutrir Carne Carne Largo Largo Orgulhoso Orgulhoso Murchar Murchar Partem 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 Peculiaridade 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 Soldado Soldado Trimestre 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 Voga 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 Envolver 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 Desespero 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 Demite 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 Avarento 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 Certo 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 Partem 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 Peculiar Peculiaridade 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 Soldado Soldado Trimestre Trimestre Voga 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 Envolver Envolver Desespero 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 Certo 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 Absoluto 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 Colaborar 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 Temporada 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 Atributo 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 Escalar 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 Insulto 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 Escolher 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 Panorama 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 Assombrar 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 Imediato 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 Absoluto Absoluto Colaborar Colaborar Temporada Temporada Atributo Atributo Escalar Escalar Insulto 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 Escolher 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 Panorama 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 Assombrar 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 Imediato Imediato Justo 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 Parece 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 Irresistível Iresistível irresistível irresistível destruir 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 dispositivo 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 exigem 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 consumir 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 conveniente 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 publicar 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 eleição 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 justo 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 parece parece irresistível 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 destruir 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 dispositivo 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 exigem exigem consumir 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 conveniente 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 publicar 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 eleição 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 adversidade 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 descobrir 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 Informação 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 Polar 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 Librar 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 Colónia 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 Satellite 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 Routina Rotina 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 Discussão 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 Aceitar 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 Adversidade Adversidade Descobrir Descobrir Informação Informação Polar Polar Deliberar Deliberar Colónia Colónia Satélite Satélite Rotina Rotina Discussão Discussão Aceitar Aceitar Sonolento 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 Garagem 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 Sério 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 Superar 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 Conter 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 Contraditório 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 É bom É bom É bom É bom Em breve Em breve Em breve Biologia 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 Dispensar 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 Sonolento Sonolento Garagem Garagem Sério Sério Superar Superar Conteres Conteres Contraditório Contraditório Abono Abono Em breve Em breve Em breve Biologia Biologia Dispensar 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 Deserto 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 Estatura 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 Independiente 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 Trégua 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 Trabalho punoso Trabalho punoso Trabalho punoso Trabalho punoso Entregar 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 Providenciar 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 Demora 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 Tragédia 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 pregar 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 deserto deserto estatura estatura independente independente trégua trégua trabalho penoso trabalho penoso entregar entregar providenciar providenciar demora demora tragédia tragédia pregar pregar levantar 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 química 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 Representar 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 Suicídio 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 Apetite 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 Ocupar 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 Positivo Oráculo 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 Abandonar 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 Catástrofe 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 Levantar Levantar Química 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 Representar 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 Suicídio Suicídio Apetite Apetite Ocupar Ocupar Positivo Positivo Oráculo Oráculo Abandonar Abandonar Catástrofe Catástrofe Imenso 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 Temperatura 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 Frente 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 Lixo 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Bem-estar 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 Gênio 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 Ínfese 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 Sentido 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 Distinguir 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 Imenso Imenso Temperatura Temperatura Frente Frente Lixo Ser bom para Ser bom para Bem-estar Bem-estar Gênio Gênio Ínfase Ínfase Sentido Sentido Distinguir Distinguir Mudança 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 Traço 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 Estilo 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 Fé 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 Fe Viciado 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 Dobrar 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 Cooperação 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 Ignorância 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 Durido 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 Efeito 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 Mudança Mudança Traço 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 Estilo Estilo Fé Fé Viciado 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 Dobrar 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 Cooperação Cooperação Ignorância 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 Durido 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 Efeito 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 Inimigo 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 Persuadir 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 Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Decidir 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 Religioso 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 Tentativas 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 Geladeira 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 Estabucer 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 Auxiliado 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 Miséria 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 Inimigo Inimigo Persuadir 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 Ponto de Vista Ponto de Vista Decidir 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 Religioso Religioso Tentativas 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 Geladeira Geladeira Estabelecer Estabelecer Auxiliar Auxiliar Miséria Miséria União 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 Arado 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 Desveneça 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 Acho 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 Tintura 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 Luva 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 Predaria 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 Campanha 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 Especialmente 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 Mútuo 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 União União Arado Arado Desvaneça Desvaneça Acho Acho Tintura 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 Luva Luva Predaria Predaria Campanha Campanha Especialmente Especialmente Mútuo 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Examinar 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 Confiável 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 Colheita 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 Irritar Atmosfera Nem 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 Verificar 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 Exigir 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 Farinha 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 Ao controle Ao controle Examinar Examinar Confiável Confiável Colheita 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 Irritar 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 Atmosfera 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 Nem 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 Verificar Verificar Exigir 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 Farinha 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 Conhecer 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 Malícia Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Significado 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 Imaginação 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 Útil Util 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 Recuperar 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Psicologia 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 Conhecer Conhecer Malícia Malícia Lidar com Lidar com Significado Significado Imaginação Imaginação Útil Útil Criatura 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 Recuperar Recuperar Meio ambiente Meio ambiente Psicologia Psicologia Escape 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 Superfície 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 Pessoal 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 Atlético 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 Censura 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 Sensível 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 Converter 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 Transformar 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 Benefício 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 Para ser Para ser Para ser Para ser Para ser Escape escape, escape, superfície, superfície, pessoal, pessoal, atlético, atlético, censura, censura, sensível, sensível, converter, converter, transformar, transformar, benefício, benefício, parecer, parecer, eloquência, 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 total, 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 cercar, 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 a fumaça, a fumaça, a fumaça, conversa, 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 samba, conversação, conversa, samba, 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 s Barreira Barreira Proibir 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 Informar 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 Incentivar 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 Finalmente Afinalmente 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 Eloquência Eloquência Total Total Cercar Cercar A fumaça A fumaça Conversação Conversação Barreira Barreira Proibir Proibir Informar Informar Incentivar Incentivar Afinalmente Afinalmente O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Saúde 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 Pavor 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 Prado 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 Adoração 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 Treinador 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 Ajustar 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 Refletir 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 Solução Ataque 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 O comunismo O comunismo Saúde Saúde Pavor Pavor Prado Prado Adoração Adoração Treinador Treinador Ajustar Ajustar Refletir Refletir Solução Solução Ataque Ataque Capacete 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 Acusar 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 Emancipar 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 Trono 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 Mas está Mas está Mas está Mas está Sutil 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Implicar 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 Penela 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 Fonte 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 Capacete Capacete Acusar Acusar Emancipar 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 Trono Trono Emancipar 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 Implicar, implicar, panela, panela, fonte, 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 anterior, 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 esquecimento, 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 compra, 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 concurso, 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 trair, 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 enfrentar, 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 política, 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 ansiar, 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 universidade, 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 distância, Distância 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 Anterior Anterior Esquecimento Esquecimento Compra Compra Concurso Concurso Trair Trair Enfrentar Enfrentar Política Política Ansear Ansear Universidade Universidade Distância Distância Variar 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 Desistir 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 Evita 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 Desenvolve 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 Discutir 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 Pecado 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 Entusiasmo 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 Proteger 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 Variar Variar Desistir Desistir Evita Evita Em dobro Em dobro Legislação Legislação Desenvolve Desenvolve Discutir Discutir Pecado Pecado Entusiasmo Entusiasmo Proteger Proteger Defeito 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 Ganho 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 Parlamento 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 Especular 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 Acontecer 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 A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Abrigo 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 Único Unicum 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 Falha 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 Permanecer 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 Defeito Defeito Ganho 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 Parlamento Parlamento Especular 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 Acontecer 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 A felicidade A felicidade Abrigo 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 Único 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 2 Único Único salty penetrar 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 orientação 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 ilegalmente 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 coçar 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 tonte 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 fundida 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 temperança 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 Apreciar 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 Contável Contável Direção Penetrar Penetrar Orientação Orientação Ilegalmente Ilegalmente Caçar Caçar Tonte Tonte Fundida Fundida Temperança Temperança Apreciar Apreciar Corredor 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 Conta Camada 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 Receber 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 Compreender 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 Sultrar 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 Fama 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 Corredor Corredor Intentar Intentar Crueldade Crueldade Produtos Produtos Conta Conta Camada 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 Compreender 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 Sultrar 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 Fama Fama A floresta A floresta A floresta A floresta Som Son Son Calendário 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 Invadir 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 Interpretar 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 Alivio 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 Semiante 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 Germe 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 Pedestre 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 Cimeira 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 A floresta A floresta Som 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 Calendário 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 Invadir Invadir Interpretar 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 Alivio 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 Germe Pedestre Pedestre Cimeira Cimeira Tortura 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 Calças 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 Transparente 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 Ruína 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 Comportes 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 Habilitar 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 Absurdo 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 Ocasião 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 Abstrato 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 Tortura Tortura Calças Calças Transparente Transparente Ruína Ruína Comporte-se Comporte-se Habilitar Habilitar Documento Documento Absurdo Absurdo Ocasião Ocasião Abstrato Abstrato Equador 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 Compaixão 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 Folhagem 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 Contágio 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 Nervoso 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 conceito 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 pó 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 saída 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 Equador Equador Compaixão Compaixão Folhagem Folhagem Contágio Contágio Nervoso Nervoso Verso Verso Complicado 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 Conceito Conceito Pó Pó Saída Saída Fluxo 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 Enviar 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 Provar 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 Prefácio 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 Eficiência 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 Gravidade 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 Drenar 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 Propor 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 Capacidade 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 Scrutínio 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 Fluxo Fluxo Enviar Enviar Provar Provar Prefácio Prefácio Eficiência Eficiência Gravidade Gravidade Drenar Drenar Propor Propor Capacidade Capacidade Escrutínio Escrutínio Prémio 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 Obstinado 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 Antecessor 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 Perfurar 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 Queixa 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 Vidro 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 Altura 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 Antiguidade 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 Adquirir 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 Jurar 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 Prémio Prémio Obstinado Antecessor Antecessor Perfurar Perfurar Queixa Queixa Vidro Vidro Altura Altura Antiguidade Antiguidade Adquirir Adquirir Jurar Jurar Cuspir-se 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 Descrever 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 Inseto 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 Mães de subsistência 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 Escultura Escultura Em geral Em geral Em geral Em geral Riqueza 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 Produção 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 Flutuador 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 Limitares Limitares Limitar Limitar Cuspir Cuspir Descrever Descrever Inseto Meios de subsistência Meios de subsistência Escultura Escultura Em geral Em geral Riqueza Riqueza Produção Produção Flutuador Flutuador Limitar Limitar Finança 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 Diminuir 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 Ponte 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 Distrito 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 Permissão 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 Congresso 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 Discurso 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 DESPESAS A MEDIDA A MEDIDA EM VEZ DE EM VEZ DE EM VEZ DE FINANÇA DIMINUIR DIMINUIR PONTE PONTE DISTRICTO DISTRICTO PERMISSÃO PERMISSÃO CONGRESSO CONGRESSO DISCURSO DISCURSO DESPESAS 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 A MEDIDA A MEDIDA EM VEZ DE EM VEZ DE ENCARNAR 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 IDENTICUM 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 DENTICUM MISTURA 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 Comportamento. Alegre. 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 Rezo. 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 Reino. 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 Lembrar. Reino. 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 Reinoite. Meia-noite. Encarnar. Encarnar. Idêntico. Idêntico. Dente. 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 Mistura. Mistura. Comportamento. Comportamento. Alegre. 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 Rezo. 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 Reino. Lembrar. Lembrar. Meia-noite. 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 Dire HARF. Triunfo. Tintoma. 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 Imposto Contenda 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 Consciente 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 Significativo 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 Gastar 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 Acalmares 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 Resumir 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 Tensão 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 Triunfo 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 Sintoma Sintoma Imposto 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 Contenda 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 Consciente 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 Significativa Significativo Significativo Gastar Gastar Acalmar Acalmar Resumir Resumir Tensão Tensão De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Certificar-se de Pequi Certificar-se de Pequi Certificar-se de Pequi Certificar-se de Pequi Vítima 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 Salário 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 Escravidão 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Corresponder 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 Compensar 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 Fresco fresco metrópole 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 de uma vez de uma vez certificar-se de pequê certificar-se de pequê vítima vítima salário salário escravidão escravidão esboço, projeto esboço, projeto corresponder corresponder compensar fresco 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 metrópole 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 moderado 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 desaporte 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 Sistema, 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 pano, 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 pano. Remédio, 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 extrair, extrair, extrair. Comparecer. 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 Nas proximidades. nas proximidades nas proximidades nas proximidades paixão 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 cunitar 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 moderado moderado de suporte de suporte sistema sistema pano pano remédio remédio extrair extrair comparecer nas proximidades nas proximidades nas proximidades paixão paixão cunitar 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 resposta 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 Surpreender 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 Expandir 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 Diâmetro 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 Responder 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 Erro 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 Convite 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 Receita 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 Prata 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 Feroz Resposta Resposta Surpreender Surpreender Expandir Expandir Diâmetro Diâmetro Responder Responder Erro Erro Convite Convite Receita Receita Prata Prata Feroz Feroz Ofender 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 Relação Relação sexual Relação sexual Relação sexual Relação sexual Propósito 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 Gileira, 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 restaurar, 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 ligação. Ligação, ligação, ligação. Realizar, 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 realizar. Empresa, empresa, empresa. Economia, economia. Economia, economia. Ofender, ofender. Miniatura, miniatura. Relação sexual. Relação sexual. Propósito. Propósito. Gileira. Gileira. Restaurar, 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 ligação. Ligação. Realizar. Realizar. Empresa. 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 Economia. Economia. Devicaz. 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 Veículo Aparado 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 Incomodo 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 Apropriado 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 Confiança 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 Acompanhar 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 Disciplina 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 Direto 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 Racional 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 Dedicar Dedicar Veículo Veículo Aparalho Aparalho Incômodo Incômodo Apropriado Apropriado Confiança Acompanhar Acompanhar Disciplina Disciplina Direto Direto Racional Racional Maravilhoso 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 Alongu 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 Assumit 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 Vingança 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 Contraste 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 Presságio Presságio Falar 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 Fundição 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 Aspeto 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 Recorrer 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 Maravilhoso Maravilhoso Ao longo Ao longo Ao longo Assumir Assumir Vingança 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 Contraste Contraste Presságio 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 Falar 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 Fundição Fundição Aspeto 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 Descer Competir 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 Obedecer 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 Garantia 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 Dor 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 Encantar 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 Usa 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 Opinião 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 Suplicar 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 Trabalhos Trabalho Descer Descer Competir Competir Obedecer Obedecer Garantia Garantia Dor Dor Encantar Encantar Usó Usó Opinião Opinião Suplicar Suplicar Trabalho Trabalho Estante 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 Recomendar 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 Alterar 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 Angústia 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 Ferida 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 Postergar 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 Apertar 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 Crédito 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 Eutricidade 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 Teimoso Estante Recomendar Alterar Alterar Angústia Angústia Ferida Postergás Postergás Apertás Apertás Crédito Electricidade Electricidade Teimoso Teimoso Passatempo 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 Segundo 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 Conclusão 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 Sincer 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 Desprezar 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 Elementar 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 Tormento 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 Astronomia 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 Extremo 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 Identidade 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 Passatempo Passatempo Segundo Segundo Conclusão 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 Sincero Sincero Desprezar Desprezar Elementar 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 Tormento 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 Astronomia 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 Extremo 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 Identidade Identidade Incrível 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 Criança 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 Aplique 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 Método 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 Absorver 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 Laço 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 Alarme 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 rop Absorver 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 Descentes Resultado SÍMBOLO TOR 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 Incrível Incrível CRIANÇA CRIANÇA APLICA APLICA MÉTODO MÉTODO ABSORVER ABSORVER LAÇO LAÇO ALARME RESULTADO 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 SÍMBOLO SÍMBOLO TOR TOR ZELO 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 TOS 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 Higiene Utilitário 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 Pista 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 Acordado 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 Prisão 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 Zelo Zelo Tosse Tosse Suave Suave Cultar Cultar Lacuna Lacuna Higiene Higiene Utilitário 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 Pista 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 Acordado 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 Prisão 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 Relembrar 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 Entretes Entretes Luta 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 Autores 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 Oportunidade 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 Minucioso 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 Exportar 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 Conhecimento 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 Estufa 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 Sul 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 Relembrar Relembrar Entretes 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 Oportunidade Minucioso Minucioso Exportar Exportar Conhecimento Conhecimento Estufa Estufa Sul Sul Denso 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 Operação 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 Estimativa 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Ridículo 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 Silencioso 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 Palha 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 Hospitalidade 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 Construtivo 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 Amordagem 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 Abordagem Denso Denso Operação Operação Estimativa Estimativa Com licença Com licença Com licença Ridículo Ridículo Silencioso 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 Palha Palha Hospitalidade Hospitalidade Construtivo Construtivo Abordagem Abordagem Potencial 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 Aperto 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 Transição 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 Expansão 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 Citar 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 Aperto 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 Imitação Plástico 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 Manter 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 Aplauso 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 Potencial Potencial Aperto Aperto Transição Transição Expansão Expansão Citar Citar Alcance Alcance Imitação 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 Plástico 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 Manter Manter Aplauso 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 Dramaturgo 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 Graduado Conformidade 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 Chão 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 Distribuir-se 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 Acusação 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 Registro 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 Temporário 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 Reprovação 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 Próprio 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 Dramaturgo Dramaturgo Graduado Graduado Conformidade 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 Chão Chão Distribuir-se 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 Acusação Acusação Registro Registro Temporário Temporário Reprovação Reprovação Próprio Próprio Movimento 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 Decepcionar 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 Termômetro 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 Consultar 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 Custo 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 Agarrar 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 Incidente 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 Predizer 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 Preferível 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 Inspecionar 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 Movimento Movimento Decepcionar 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 Termômetro Termômetro Consultar 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 Custo 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 Agarrar 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 Incidente 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 Predizer 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 Preferível 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 Inspecionar 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 Compostível Compostível Combostível Compostível Facilmente facilmente fluido fluido violar 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 tremeres 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 herói 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 acidente 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 ilustrar 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 estátua brilhante 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 facilmente 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 fluido 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 violar 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 tremeres ilustrar Estátua Estátua Brilhante Brilhante Difundido 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 Velório 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 Derramar 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 Aceita 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 Placa 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 Maduro Maduro Conciliar 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 Pargão 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 Reputação Oceano 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 Difundido Difundido Velório Velório Derramar Derramar Aceita Aceita Placa Placa Maduro Maduro Conciliado Conciliar Pargão Pargão Reputação Reputação Oceano Oceano Hipótese 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 Pessoa 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 Resolver Resolver Empurrar 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 Aprovar 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 Calão 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 Supremo 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 Rariamente Raramente 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 inteira 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 paz 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 hipótese hipótese persuir persuir resolver resolver empurrar empurrar aprovar aprovar calão calão supremo supremo raramente 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 inteira 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 paz 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 guarda 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 profissão 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 Contar com Reforçar 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 Componente 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 Gerar 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 Fundação 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 Econômico 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 Torção 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 Admitem 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 Guarda Guarda Perfissão Perfissão Contar com Contar com Reforçar 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 Componente Componente Gerar Gerar Fundação Fundação Económico Económico Torção Admitem Admitem Anexar 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 Especial 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 Aniversário 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 Genoam 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 Testemunha 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 Grave 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 Conceção 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 Habitar Missão 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 Sátira 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 Anexar Anexar Especial Especial Aniversário Aniversário Renome Renome Testemunha Testemunha Grave Grave Concessão 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 Habitar Habitar Missão Missão Sátira 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 Exótico 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 Esticão Esticão Esticam 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 Depender 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 Analogia 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 Credo 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 Glicado 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 Preciso 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 Intrincado 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 Nomear 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 Estágio 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 Exótico Exótico Esticão Esticão Depender Depender Analogia Analogia Credo Credo Glicado Glicado Preciso Preciso Intrincado Intrincado Nomear Nomear Estágio 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 Embarcação 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 Acessível 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 Produzir Indignação 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 Inspirar 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 Seca 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 Contra 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 Substituto Evidência 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 Vizinhança 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 Embarcação Embarcação Acessível Acessível Produzir Indignação Indignação Inspirar Inspirar Seca Seca Contra 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 Substituto Substituto Evidência Evidência Vizinhança Vizinhança Identificar 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 Recibo 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 Prolongar 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 Notório 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 Chalei 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 Previsão 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 Juramento 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 Metade 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 GRIP 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 Identificar Identificar Recibo Recibo Prolongar Prolongar Notório Notório Chalé Chalé Descendência Descendência Previsão Previsão Juramento 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 Metade Metade GRIP GRIP Afirmação 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 Brisa 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 Recompensa 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 Infantil 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 Estrangeiro-me 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 Porcento-me 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 Congelar-me 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 Resistir-me 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 Resistir Disfarce 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 Afirmação Afirmação Brisa Brisa Recompensa Recompensa Infantil Infantil Generoso Generoso Estrangeiro Estrangeiro Porcento Porcento Congelar Congelar Resistir 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 Disfarce Disfarce Oposto 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 Acelerar 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 Adição 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 Mexer 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 Capaz 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 Considerar 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 SUBIR 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 SUBORNO 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 IRAS 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 IMAGINARIUM 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 IMAGINÁRIUM IMAGINARIUM OPOSTO OPOSTO ACILRAR ACILRAR ADISSÃO Adição Mexer Mexer Capaz Capaz Considerar Considerar Subir Subir Suborno Suborno Eres Eres Imaginarium Imaginarium Traição 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 Copa 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 Equipar 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 Fornecer 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 Emergência 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 Portanto 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 Maravilha 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 Grosseiro 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 Mastigar 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 Serviço 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 Traição Traição Popa Popa Equipar Equipar Fornecer 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 Emergência Emergência Portanto 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 Maravilha Maravilha Grosseiro Grosseiro Mastigar 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 Serviço Serviço Revolta 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 Dominar 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 Fundo 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 Vergonha 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 Anunciar 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 Comunicar 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 Mercadoria 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 Generalização 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 ATENÇÃO 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 MERCER 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 REVOLTA DOMINAR DOMINAR FUNDO VERGONHA VERGONHA ANUNCIAR 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 COMUNICAR 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 MERCADORIA 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 GENERALIZAÇÃO 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 ATENÇÃO MERCER 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 APROVEITAR 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 Forcer 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 Codenar 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 Assimilar 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 Significar 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 Coragem 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 Dissoluto 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 Fritar 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 Conveniência 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 Aproveitar 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 Provista 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 Florescer Florescer Coordenar 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 Assimilar 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 Significar Significar Coragem 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 Dissoluto Dissoluto Coragem 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 Dissoluto Conveniência Suburiado 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 Público 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 Conferência 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 Preencha 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 Diplomacia 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 Recusar 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 Científico Científico Penir 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 Atrai Atrai Dobra 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 Suburiado 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 Público 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 Conferência 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 Preencha Dobra 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 Recusar. Recusar. Científico. Científico. Penir. Penir. Atrai. Atrai. Dobra. Dobra. Exit. 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 Categoria. 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 Eltrónicum. 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 Construir. 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 Identificação. 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 Identificação Façam plano Façam plano Façam plano Façam plano Ignorar 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 Deslizar 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 Agricultura 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 Interromper 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 Exit 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 Categoria Categoria Electrónico Electrónico Construir Construir Identificação 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 Façam plano Façam plano Ignorar 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 Deslizar 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 Agricultura 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 Interromper 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 Exercício 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 Embarcar 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 Exagerar 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 O ponente O ponente O ponente O ponente Pessoa 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 Médio 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 A figura A figura A figura A figura Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quarto Armação Voar 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 Destino Destino Exercício Exercício Embarcar Embarcar Exagerar Exagerar Oponente Oponente Pessoa 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 Médio Médio Figura Quadro Armação Quadro Armação Voar Voar Ameaçadas de extinção Ameaçadas Ameaçadas de extinção de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas 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 Traidor. 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 Proposição. 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 Dura. 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 Experimentares. 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 Sobre 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 Estima 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 Conduta 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 Ponto 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 Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Interação Interação Traidor Traidor Proposição Proposição Dura Dura Experimentar 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 Sobre 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 Estima 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 Conduta Conduta Ponto 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 Proporcionar 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 Tímido 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 Respirar 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 Despertar 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 Resmungar 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 Genuíno 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 Atingir 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 Manuscrito 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 Falácia 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 Alma 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 Proporcionar 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 Tímido 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 Respirar Respirar Despertar 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 Resmungar 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 Genuíno Genuíno Evang vidas Atingir Atingir Attingir DIO Manuscrito Atingir Alma Profecia 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 Vajular 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 Simetria 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 São 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 Misericórdia 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 Procedimento 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 Câncer 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 Extinto 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 Derómetro Iradairo 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 Profecia Profecia Bajular Bajular Simetria Simetria São São Misericórdia Misericórdia Procedimento Procedimento Câncer Câncer Extinto Extinto Barómetro Barómetro Herdeiro Herdeiro A não ser que 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 Dobrado 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 Selvagem 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 Perigo 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 Popularidade 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 Arrogante 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 Sulem 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 Violência 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 Algrar 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 Tropeçar 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 A não ser que A não ser que Dobrado Dobrado Selvagem 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 Perigo Perigo Popularidade Popularidade Arrogante Arrogante Solene Solene Violência Algrar Algrar Tropeçar Tropeçar Nu 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 Lamento 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 Entrevista 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 Recurso 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 Prendir Ocorrer Ocorrer Colocar 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 A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Casamento 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 Beira 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 Nu Nu Lamento Lamento Entrevista Entrevista Recurso 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 Prender Prender Ocorrer 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 Colocar 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 Beira Beira Reembolso 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 Imemorial 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 Sufragio 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 Raro 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 Eversículo 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 Rapidez 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 Adotar 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 Criminos 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 Sufrágio Sufrágio Raro Raro Versículo Versículo Rapidez Adotar Adotar Criminoso Criminoso Formidável Formidável Feminino Feminino Participar 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 Classificar 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 Superadum 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 Assistente 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 Necessário 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 Expressão 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 Procurar 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 Melancólico 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 Incurável 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 Suspender 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 Participar Participar Classificar Classificar Separado Separado Assistente Assistente Necessário Expressão 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 Procurar Procurar Melancólico 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 Incurável 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 Suspender 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 Prever 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 Empregar 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 Cospiclo 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 Situação 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 Carimbo 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 Perceber 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 Sermão 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 Quantidade 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 Casar 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 Repetir 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 Prever Prever Empregar Empregar Cospiclo Cosmiclo 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 Cospiclo 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 Sermão Sermão Quantidade Quantidade Casar Casar Repetir Decorados 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 Profundo 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 Do Profundo Armazenamento 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 Poucos 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 Conservador 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 Partida 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 Menção 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 Mérito 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 Continente 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 Estado 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 Decorar Decorar Profundo Profundo Armazenamento Armazenamento Poucos Poucos Conservador Conservador Partida Partida Menção Menção Merito Merito Continente Continente Estado Estado Galeria 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 Sólido 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 Típica 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 Repouso 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 Afetar 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 Intenso Princípio 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 Confundir 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 Madeira 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 Pressa 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 Galeria Galeria Solidou Solidou Típica Típica Repouso Repouso Afetar Afetar Intenso Intenso Princípio Princípio Confundir Confundir Madeira Madeira Pressa 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 Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Passar 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 Sofra Sofra Excluir 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 Nervo 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 Intragir 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 Claro Colar 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 Suportar 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 Promover 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 Reação 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 Faz de conta Faz de conta Passar Passar Sofra 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 Excluir Excluir Nervo 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 Entragir 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 Promover Reação Reação Exatamente 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 Lazer 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 Especialista 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 Viver 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 Dívida 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 Adolescência 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 Admiração 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 valioso 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 decreto 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 envergonhado 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 exatamente exatamente lazer lazer especialista 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 viver 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 dívida dívida adolescência adolescência admiração 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 valioso 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 decreto decreto envergonhado 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 barganha 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 Posteridade Posteridade Circular 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 Satisfazer 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 Conseguência 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 Associado 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 Pedronizar 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 Órbita 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 Pedronizar Pesadum 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 Pesơn Pesadum 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 Fenómeno Barganha Barganha Posteridade Posteridade Circular Circular Satisfazer Satisfazer Consequência Consequência Associado Associado Padronizar Padronizar Órbita Órbita Passado Passado Fenómeno Fenómeno Entrada 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 Escassez 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 Que vale a pena? Cancelar 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 Vegetal 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 Mente 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 Física 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 Adutivo 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 Adiante 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 para atrasar para atrasar para entrada entrada escassez escassez que vale a pena que vale a pena cancelar cancelar vegetal vegetal mente física física adotivo adotivo aviante aviante atrasar para atrasar para fábrica 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 idiota 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 franco 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 todo 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 bruto 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 bem feitudo bem feitudo bem feitudo bem feitudo inspiração 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 lidar 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 gesto 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 ficção 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 fábrica 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 idiota 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 franco 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 todo todo bruto 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 Lidar Gesto Gesto Ficção Ficção Reduzir 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 Assentimento 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 Pena 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 Perseguir 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 Dúvida 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 Piedade 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 Inclinar 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 Enganar 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 Vento 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 Esplêndido 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 Reduzir. Assentimento. Assentimento. Pena. Pena. Perseguir. Perseguir. Dúvida. Dúvida. Piedade. Piedade. Inclinar. Inclinar. Enganar. Enganar. Vento. Vento. Esplêndido. Esplêndido. Testemunho. 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 Característica. 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 Excepcional. 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 Cobertura. 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 Propriedade. 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 Dividido. 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 Chaminé. 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 Semblente. 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 Espero. 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 Traduzir. 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 Testemunho. Testemunho. Característica. Característica. Excepcional. Excepcional. Cobertura. Cobertura. Propriedade. Propriedade. Dividido. Dividido. Chaminé. Chaminé. Semblante. Semblante. Espero. Espero. Traduzir. Traduzir. Pauzinho. 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 Memória. 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 Poluição. 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 Tendir. 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 Selecionar. 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 Foto. 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 Vívido. Vívidu. 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 Acima. 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 SENIOR LOCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO PAUZINHO PAUZINHO MEMÓRIA MEMÓRIA POLUIÇÃO POLUIÇÃO TENDER TENDER SELECIONAR SELECIONAR FOTO VÍVIDO VÍVIDO ACIMA SENIOR 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 LOCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO DIGNIDADE 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 Espaço 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 A futuro A futuro A futuro Destrutivo 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 Convencer 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 Rigoroso 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 Pessegeiro 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 Bilhete 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 Meditar 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 Essencial 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 Dignidade Dignidade Espaço Espaço Futuro 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 Destrutivo 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 Convencer 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 Distrutivo Rigoroso 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 Pessegeiro 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 Meditar Meditar Essencial 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 Armamento 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 Abito 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 Montanto 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 Montante Crepúsculo 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 Perturbar 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 Siena Siena Proveja 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 Grato 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 Negrau 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 Armamento Armamento Hábito Montante 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 Crepúsculo Crepúsculo Perturbar Perturbar Possível Possível Cena Siena Proveja 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 Grato 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 Negrau 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 Elve 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 Churar Chorar 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 Vestígio 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 Gramática 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 Aconselhar 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 Conciso 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 Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Tarefa 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 Pressão 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 Navegação 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 Alvo Alvo Chorar Chorar Vestígio 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 Gramática Gramática Aconselhar Aconselhar Conciso 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 Felicitar Fui citar Felicitar Tarefa 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 Pressão 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 Navegação 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 Frágil 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 Tumscópio 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 Bussola 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 Suspeito 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 Comunidade 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 Procriar 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 Fogo 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 Desgraça 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 Falta 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 Explorar 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 Frágil Telescópio Bússola Suspeito Suspeito Comunidade Comunidade Procriar Procriar Fogo Fogo Desgraça Desgraça Falta Falta Explorar Explorar Enigma 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 Análise Arquitetura 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 Investigar 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 Devastação 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 Investir 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 cumprimento 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 orador 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 renderizar 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 enigma enigma análise análise arquitetura arquitetura investigar investigar ativo ativo devastação devastação investir 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 cumprimento 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 orador orador renderizar 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 empreender 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 grau 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 infância 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 sofá 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 lógica 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 joia joia ganha 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 opor 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 durante expedição 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 empreender empreender grau grau infância 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 Jóia Ganhar Ganhar Opor Opor Durante Durante Expedição Expedição Herdar 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 Modesto 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 Derivar 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 Pontoal 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 Fator Elegia 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 Tendência 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 Extinguir 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 Queimar 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 Relance 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 Heredar Heredar Modesto Modesto Derivar Derivar Pontual Pontual Fator Fator Elegia Tendência Tendência Extinguir Extinguir Queimar Relance 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 Contribuir-se 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 Contribuir Privar 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 Melhorar 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 Portão 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 Responsável 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 Conto-me a mentira 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 Animar 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 Ditador 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 Constituyção 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 The Cots The Cots The Cots The Cots Contribuir 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 Privar Privar Melhorar Melhorar Portão Portão Responsável Responsável Conto-me a mentira Conto-me a mentira Animar 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 Ditador 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 Constituição 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 The Cots The Cots The Cots The Cots Encontro 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 Atrito 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 Elogio 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 Prejudicial 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 Desordem 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 Negativo 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 Compartilhar 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 Determinar 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 Refúgio 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 Encontro Encontro Voto 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 Atrito 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 Elogio Elogio Mesmo Mer River Prejudicial Presúgio Neste Zar A partida Negav Me sud Compartilhar Determinar Determinar Refúgio Refúgio Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Planeta 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 Servir 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 Difuso 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 Estável 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 Insistir 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 Problema 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 Isolar 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 Pulso 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 Bem-sucedido PEDIR DESCULPAS PLANETA SERVIR DIFUSO ESTÁVEL INSISTIR PROBLEMA PROBLEMA ISOLAR ISOLAR PULSO PULSO BEM SUSTIDO BEM SUCEDIDO BEM SUCEDIDO